Oi, meus amores! Então, hoje eu vim responder a pergunta de algumas meninas que me fazem. Karine, como você aprendeu a falar holandês muito rápido? Me dá dica, porque eu tô indo pra Itália, ou tu tava indo pro Canadá, né? E até você também, que mora aqui na Holanda, e mulher, e aí tu tá sofrendo, tu tá na França, aí tu fica, como é que eu faço? Tu tem dicas pra mim aprender a falar mais rápido? Olha, essas dicas que eu acho que me ajudou muito também, que eu vou falar pra vocês, é, me ajudou muito, tá? Então, foi o seguinte, quando eu cheguei aqui na Holanda, normalmente você é obrigada a ir pra escola, ou fazer uma prova, tem toda uma coisa, tem que ver lá se você tá vindo morar aqui, depois eu explico isso direito em outro vídeo. Mas aí tu tá aqui, né, mulher, e tu não consegue aprender essa língua. Então, eu tenho cinco diquinhas, tá, pra tu, que me ajudou muito, tá? A minha primeira dica, mulher, não tenha preguiça de aprender, sabe? Não tenha preguiça, estuda, pesquisa, se tu ouviu uma palavra, ou tu leu em algum lugar, tu vai atrás, tu procura no Google Translate lá e vai atrás, vai no dicionário, vê como é que se, o que que aquilo, o que aquela palavra significa, fica, e pesquisa. Então, a minha primeira dica é, deixe de ser preguiçosa com a voquinha, entendeu? Deixa preguiça de lado. A minha segunda dica é, gente, a coisa mais importante que eu acho, pra você, antes de falar, sabe aquela coisa também, da pessoa saber ouvir. Gente, ouvir é muito importante, quando você tá falando com o holandês, né, ou com alguém, ou com a, onde você tá, no país, onde você vai, fazer intercâmbio, tá indo morar, tá indo fazer alguma coisa. Segunda dica, gente, é ouvir bem como eles falam, porque você, ouvindo, você sabe como que você vai falar, entendeu? Então, é muito importante você ouvir, tá? Sempre ali, ó, só de butuca, só nos ouvidinhos. Então, gente, a minha terceira dica, que me ajudou muito também, quando eu vim pra cá, mãe nova, né, e eu só falava com o meu filho em português, que eu não sabia falar holandês, e os desenhos daqui, gente, lógico que são todos em holandês, né, e tem também em inglês, mas são em holandês. E ele assistia os desenhos em holandês. Gente, mas isso me ajudou muito, tá? Desenho animado. Aqui na Holanda tem a Dora, tá? Tu conhece a Dora? A meninazinha. Gente, essa Dora, ela fala montanha 500 vezes, dá uma, dá um, jogar uma coisa na televisão. Mas você aprende. Porque aí você ouve como ela fala, e ela repete, ela repete aquilo milhões de vezes, aquele desenho, entendeu? Por exemplo, se ela quer falar, eu vou pra casa da minha avó, minha avó, aí ela fala em inglês, grandmother. Aí ela fica, como você fala grandmother? Oh, ma. Nós vamos para, oh, ma. Nós vamos para, oh, ma. Aí ela tá dando um morro na televisão, já entendi, hein? Mas é muito bom. Desenho animado me ajudou muito, tá? É. Minha outra dica, gente, que eu acho, assim, muito importante, muito importante também, é você não ter medo de errar, tá? Você quer perguntar uma coisa, você tem vergonha, vergonha. Não vou perguntar, não tô com vergonha. Pergunta. Não tem medo de errar, porque aqui na Holanda, os holandeses, eles preferem que você tente do que você vai perguntar em inglês, ou você não pergunte, ou você fica calada. Porque eles acham muito importante que você fale a língua deles, entendeu? Então, não tenha medo de errar, tente, porque aí, se a pessoa for te corrigir, aí você já vai saber, tá? Então, sempre fale com o holandês em holandês. Por mais que você fique, ai, será que eu tô falando certo? Fala. Entendeu? Sempre, quanto mais você vai testando, vai conversando, vai falando, mas isso te ajuda também. Tá, gente? Eu falei, eu acho que falei que eu ia falar cinco dicas, mas eu vou falar cinco que eu acho que é muito bom, tá? Pra você aprender. Então, não ter medo de errar. E outra coisa também que eu acho muito importante é você Ai, espera aí, não tá me choro. Desculpa, gente. A minha bebê tava chorando. Fui lá rapidinho, não era nada. Não tacou o dedo na boca e dormiu de novo. Sim, mas não tava falando de menino, não, né? Então, gente, outra coisa que eu acho muito interessante e importante também é que quando você for pensar em alguma coisa, né? Você pensa na língua onde você está, no país que você está, você já pensa ali em eu penso, lógico, em holandês. Às vezes eu tô aqui eu vou pensar, né? O que é que eu vou jantar hoje, por exemplo. Aí eu fico na minha cabeça falando em holandês. isso fica assim Kip, Reist, Mishim, Durbontes de Bay. Sabe? Isso fica na minha cabeça. É louco isso. É muito doido. Então, é muito importante você pensar também na língua que você está querendo aprender, né? Outra dica também que eu acho muito importante, gente é que se você for corrigida não fique com raiva, sabe? A pessoa lógico que depende muito quando a pessoa te corrige. Ela tá rei, 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 retartada, né? A gente fala, não. Lógico que a gente fica chateada, mas se a pessoa disser, olha, você tá falando errado, né? Assim, não. Então, se alegre, fique feliz por a pessoa tá te corrigindo, tá? Deixa o orgulho de lado. O que eu percebo muito aqui também desculpa aí os brasileiros, né? Porque eu conheço muita gente que até eu tenho uma angolana, por exemplo conhecida minha ela é da Angola se eu falar pra ela mulher é assim ela já fica quem fala mulher? Eu falo assim quem me entende? Mas rapaz meu Deus, essa mulher tá te ajudando então a Valéria me desculpa, tá? Mas ela sabe que eu tô gravando esse vídeo, tá, gente? Então eu perguntei se eu podia usar ela como como exemplo então a Valéria dá a Angola e muitas vezes ela fica meio assim quando o holandês quer 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 corrigir ela mas não fique com raiva porque você aprende com isso, gente tem que deixar o orgulho de lado tem que aceitar a pessoa tá te ajudando, entendeu? Então para com esse orgulho besta hum, me entende hum tão linda você viu então outra coisa que eu acho muito legal também já falei tanto quando você nem só já falei essa dica mas é que que quando você é que quando você é vai na internet, né ou você vai assistir um programa do Brasil gente, eu vou especificar esse vídeo para quem tá aqui, tá? mas se você tá assistindo agora em outro país também se procura se procura assim nessa situação que eu vou falar muitas meninas assistem novelas do Brasil nada nada demais assistir novela do Brasil viu, gente se você gosta você gosta e pronto assistindo novelinha não tem problema mas a pessoa nunca coloca televisão no canal daqui né porque acha chato porque não entende e fica só assistindo o jornal do Brasil programas lá do Brasil novelas tudo, tudo, tudo a pessoa tá lá na internet assistindo então tem até a Globo pagou a Globo pagou a Record pagou não sei quem pra assistir a televisão no Brasil eu sei gente que você tem falta e tudo mas dá uma maneirada sabe eu acho que é muito importante você assistir coisas do país que você tá assistir jornais como eu falei né do desenho animado ajuda muito no desenho animado e assistir programas daqui não interessa qualquer programa é jornal é de auditório de novela aqui tem uma novela também então procura assistir isso sabe que te ajuda você ver como é que eles falam sabe sabe quem assistir meus vídeos sabe da da aula doel então você vê que eles fazem isso então olha assim então você vê gente também assistindo olhando prestando atenção tá é muito importante isso que você deixe não deixe não né que já está drástica a mulher dramática deixa logo tudo mas não é isso é diminuir a quantidade de tempo que você que você gasta vendo em coisas lá do brasil mulher ou homem você que está assistindo né procura assistir coisas do país onde você está tá se interessa se você quer aprender mesmo eu acho que quando você quer é vai muito mais rápido de quando você tem que aprender sabe aquela coisa eu tenho que aprender porque mas o querer ajuda muito você querer você ter a sede de aprender então se você querendo e fazendo essas diquinhas eu acho que vai te ajudar muito tá porque me ajudou muito também e olha que eu não vou mentir para vocês eu não fui para a escola aqui para aprender o para aprender o holandês eu comecei a falar um holandês até bom dentro de um ano e meio que era um holandês que já estava mais fluente e hoje em dia ele é perfeito perfeito não lógico que perfeito não existe mas eu pronuncio bem tá lógico que às vezes eu esqueço muitas coisas muitas regrinhas que eu nem sei lá sei lá como é que fala isso então gente mas eu pronuncio bem eu acho que essas diquinhas que eu falei para vocês agora me ajudou muito tá então é isso boa sorte para onde tu for criatura teu intercâmbio teu casamento para tuas férias para tuas coisas aí e faz isso não tem medo se joga vai aprender taca a cara no livro no conhecimento o google translate tá aí para isso compra um dicionário se tu não sabe como é que se fala vai procurar gente é assim eu acho que são dicas geniais então é isso espero que vocês tenham muita sorte no que vocês vão fazer e eu espero que de uma forma ou outra que a minha dica tenha te ajudado eu sei que não é nada assim muito como é que eu posso dizer profissional assim mas ajuda muito sim se para você que me perguntou como eu aprendi a falar holandês rápido e bom eu aprendi assim eu sempre falava sem medo de errar não ficava com raiva depende de como a pessoa me fala quando elas me corrigiam eu não ficava com raiva eu até agradecia obrigada então da próxima vez eu já sei como é que fala presta atenção e é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim mais de diquinhas e é isso e boa sorte tchau galerinha